Galera, tô aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês, mano, que eu vou tá fazendo sorteio no vídeo de hoje dessa AK-47 Porte de Elite Pouco usada, com uns adesivão muito top, esses caras adesivos desse aqui valem em média uns 15 a 20 reais, se não for até 100 Tem alguns que tá valendo, beleza? Então se você quiser participar, mano, é só você deixar o like Porque se caso esse vídeo bater 150 likes em 24 horas, eu vou tá fazendo o sorteio dela pra vocês, beleza? E lembrando, galera, a gente tá batendo essa meta muito próximo mesmo, tipo, todos os vídeos tá batendo 130, 135, 140 Então, mano, junta todo mundo aí, deixa o likezão pro DNX no começo desse vídeo E, mano, acompanha esse vídeo até o final, porque esse vídeo tá muito bem produzido, muito bem editado E a gente também tem que bater uma meta pra tá liberando essa CFG bolada que o DNX fez pra vocês Pra dar uma bustada no seu FPS insanamente, beleza, galera? Então, mano, deixa o likezão, se inscreve no canal caso você não tá inscrito E vamos lá pro vídeo que é muito importante Lembra, se for possível dos senhores utilizar o cupom DNX lá no CSGONET Lembra que eu tô doando várias skins e fazendo sorteios como esse aí que eu vou passar agora pra vocês Já pensou você ganhar uma skin dessa apenas utilizando o cupom lá dentro do CSGONET? Apenas utilizando o cupom DNX lá dentro tem acesso a SM4 muito épicamente épica O formulário tá na descrição, beleza? Além disso, você ganha também uma skin totalmente aleatória Só mandando uma print e dar confirmações de pagamentos dentro do site, beleza? Galera, eu vou dar exec aqui, tá? FPS God Já tá ativado aqui, essa CFG, galera, basicamente contém alguns comandos, entendeu? Que vai dar um boost no seu FPS No último vídeo de comentar FPS eu fiz pra vocês aí Vamos fazer esse gameplay aí, tô com o Estevam, batatinha aí Salvei, rapaziada Salvei, salvei, salvei Bora aí, galera, bora ganhar Mano, eu quero fazer essa partida zica, velho L L Tem L Tem L Tem L Tem sombra Nossa, tá na porta, velho, tá na porta O cara matou correndo, boa 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 Corta, boa Nice, time Nice É isso, velho Vou morrer primeiro Pra não ser pelado Tá meado, tá meado Tá meado da janela Tá meado, velho Mano, é o pistol deles? Peguei um Peguei outro Vou estar aqui no mercado, quer ver, ó Vou ter que até matar ele Matar, hein Tá meado da janela Tá meado da janela Tá meado da janela Não, vou, é, pode ir Vamos trabalhar, vamos trabalhar Mas tem que fazer um pra cá, um pra lá É a melhor coisa que eu quero fazer O bom é que eu tenho desculpa, né O lugar tá gravando Ai, acabei com ele Acabei com ele Nossa, essa bug foi gostosa Crocolete de Digo Entende da economista Como eu vim pra você, né Não, não, eu nem consegui comprar Colete dois e negócio Entendeu? Peguei essa TV Boa, trabalhou, trabalhou Eu tô de alg, cara É, louco Você viu, né Você prendeu? Comi ali, comi ali Passou pra junto Ok, eu tô sentindo aqui Vou ficar aqui com ele Me ajuda aqui Lying down to foil Tem que comer, vamos ver Fio em the hall A bomba tá pra onde? A bomba tá, 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 tá Tá, 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 tá Press Toma Boa Nossa Ganhou, ganhou Ganhou, ganhou, ganhou Aê, pô Boa, boa, boa No meio mais, mano Meio tá clear Até então, né Eles sabem quem tá aí, né Tem Tem Liga, liga, liga Tem Tem Merda Merda Onde? Aonde? É sombra, é sombra É sombra, é sombra Menos 92, menos 92 Tem Tem Mercado Boa Menos 92 Segura Boa Boa Tá Mercado Boa 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 É louco Passa o cabo Deixa Boa Ajuda, ajuda Caio um pouco Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Calma, calma Silêncio e Tep fez a festa aqui. Nossa, Silêncio e Tep, velho. Ai, pra parar aqui, mano. Que que é esse... Tô chegando. Nossa, o cara veio comer uma bala. Ai, acabou a bala. O cara comeu uma bala. Nossa, ele morreu ali. Porra, salvou. Passou. Boa, mano. Nossa, achei que ia morrer, velho. Que sorte, mano. Que sorte que você estava lá, velho. Deu um azar em Batatinha agora. Jango aí e... Vai passar um ainda. Confio, velho. Ficou de Jango aí. Mas vai ter vida é um sonho. Ficou de Jango aí. Boa. Ct, ct, ct. Boa! Eu escutei ct, velho. Nossa, eu escutei ct, velho. Nossa. Boa demais, velho. Eu dropo, se você for. Dropo, Andigo. Dropo, Andigo. Dropo, Andigo. Batatinha. Onde está? Onde está? Cadê? Dropo, Andigo. Jogaram lá. Dois nos panguil. Dropo, Andigo. Vamos passar o Meio para agora. Meio para a Cleia. Meio para a Cleia. Vamos passar. Dropo, Andigo. Saverna. Vamos passar o Meio. Tô. Oi, meu também. E aí, olha esse cara. Falasse. Muito bem. Atura, atura. Atura, atura. Ali em cima. Cover. Ah! Menos 70, velho. Ah, não. É zika. É zika. Pura. É louco. É zika. bom 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 é isso aí rapaziada galera deixa o like se inscreva no canal beleza não se esqueça de participar do formulário que está na descrição se você quiser participar é bem simples só utilizar o cupom dnx lá no csgonete mano qualquer valor que você depositar você já pode participar beleza segue as instruções aí vou ficando por aqui um grande abraço valeu maluco e e e e e e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma